Vou usar aqui pra fazer a folha de primavera, esse é o fosco também da Corfix, gente, eu tô apaixonada pelas tintas da Corfix, muito bom, vocês viram aí a textura, e pra quem trabalha com, quer trabalhar com onestroke, quer fazer curso de onestroke aí futuramente, vale a pena tá investindo, esse aqui é o verde maçã, opa, maçã verde, ó, gosto muito quando trabalha com matização de fazer tom sobre tom, gente, as cores ficam bem mais viva, meio a meio, então eu venho aqui na minha bandejinha e ó, agarço o pincel de um lado pro outro, eu não recomendo fazer como eu fiz aqui, porque eu fiz errado, tá gente, mas as meninas que fazem curso comigo, já sabem que eu sempre digo, a cor escura pra dentro e a cor clara sempre pra fora, tá, então aqui eu fiz o universo, o correto seria matizar assim, tá, sempre com a cor clara pra fora, carrega o pincel novamente, ó, e vamos lá, vou fazer aqui a florzinha, a folhinha bem simples, então encosta, faz uma bariguinha, sobe, pela em cima e desce, ó, matização, aqui eu estou carregando só na matização, tá pessoal? Então, o que eu sempre digo, pra um stroke não adianta vocês procurarem um pincel muito pequeno também, dependendo da decoração que vocês vão fazer aí, se for uma decoração pequena, tudo bem, mas se for uma decoração grande, o mínimo é o 2, tá, porque, pra cartela, se não, o pincel não tem sustentabilidade na hora de segurar a tinta, ó, aqui eu vou vir fazer florzinha simples, então encosta, endura e puxa pra cima, tá, aqui novamente, encosta, endura e puxa pra cima, encosta, endura e puxa pra cima, carrego novamente no pincel, na anomatização, que eu tô fazendo só no papel cartão, pessoal, porque o meu foco mesmo é explicar pra vocês sobre a matização, tá, pra carga dupla, a matização, como é que vocês vão saber quando a matização tá boa? Quando sai a terceira cor, saiu a terceira cor aqui, que fica um escuro, daí tem uma mais clara e uma bem clarinha, que passa do novo pro grama, tá, saiu aquela divisão, a matização tá boa, tá, pra carga dupla, ó, eu vejo muita gente misturando cor aí, aí não dá certo, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês também, se acaso, por exemplo, vocês vão matizar com uma cor clara, um branco, e uma cor escura, com esse blouse marinho, que é uma tinta super pigmentada, coloquem pouquinho da cor escura, se a cor for muito pigmentada, coloque pouquinho, tá, e não deixem emendar aqui, ó, aqui no pincel, tá, uma cor na outra, não deixem emendar uma cor na outra, tá bom, porque senão, vocês vão acabar misturando toda a cor, e aí vai virar uma cor só, não vai virar nem, por exemplo, nem um verde, nem um verde-primavera, ou nem um branco, nem um vermelho, enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá, então observem aí o erro de vocês, vocês que estão com dificuldade na matização, tá, aonde vocês estão errando, tá, porque às vezes não é problema do pincel, gente, problema, a dificuldade é vocês mesmo, ok? Então preste atenção bem aí na parte aí da matização, se vocês estão fazendo correto, tá, se vocês estão usando um pincel adequado, que se o seu pincel for muito fino, ele não segura a tinta, tá, então pra unistroke ele precisa ter um pouco de carga, por isso pra unistroke é recomendado que se use pra cartela o mínimo ou dois, tá, os da Keramik são excelentes, eu posso até indicar pra vocês que o 715, esse aqui ó, o 715, número 2, da Keramik pra unistroke, ele é ótimo, ele é cheinho e macio, gente, então vale super a pena, ok? Ou o 320, esse aqui é o 4, mas eu tenho o 320, número 2, ok? Pra cartela, pra unistroke, vendei aí, mas agora não vou juntar. E pra carga dupla, pode ser usada outras pequenininhas também, porque você não vai ficar toda hora cargando só na matização, tá, é isso que eu ensino as minhas alunas. Muitas existem porque tem, eu acho que tem que ficar naquela neura de ficar toda hora matizando, não, pra carga dupla não precisa isso, tá, existe o onistroke e a carga dupla, onistroke sim, precisa toda hora matizar, como aqui, tá, sempre carigando a matização, mas a carga dupla, eu carrego somente, matizo somente uma vez na bandeja e depois vou carregando só na tampinha, tá, a menos que eu veja que tá aquela divisão, aquele traço grosseiro, aí eu venho matizando de novo, ok? Então aqui, já finalizei aqui a folhinha, vou vim com o meu nanquim, tá, pessoal? Vou dar uma batida nele, ele é bem líquido, ó. Vou dar com espuminha porque eu agitei ele, um pedaço espuminha. Vou vim com o meu pena de mosquito, que é ótimo pra contorno. Vou carregar ele e vou vim fazendo o acabamento. Gente, a pena de mosquito, carrego sem medo, ainda mais no papel cartão. Molha a pontinha. Ok? Tá complicado gravar aí, variz escorrendo. Vocês não verem, mas eu tô toda hora, não importa. Venho aqui, faço os tracinhos. Como eu disse, aqui a tinta tá 100% seca, por isso que o nanquim, o contorno com a pena de mosquito tá pegando. Se ele não pega, é porque a tinta tá molhada. Ok? Então ele não pega se a tinta tiver molhada. Ó. Gente, eu tô de olho na imagem aí, pra ver se tá tudo ok. Ó. Essa folhinha aqui, eu não gosto de fazer muitos contornos nela inteira. Só faço um tracinho no meio, pra dar um sombreado. Vou vim aqui fazer arabesco. Na cartela, lógico que a gente não pode, assim, fazer muito detalhe, porque o espaço não permite. Mas por isso que eu gosto de pintar em desenho grande. Porque aí eu posso caprichar nos detalhes. Ó. Então, gente, treine a matização de vocês. Reparem bem, vocês que estão com dificuldade, aonde vocês estão errando. É treino também, pessoal, tá? Então, não se afobem. Vocês que estão trabalhando somente com carga dupla, gente. Não fique na neura, que tem que ficar matizando. Tem que ficar matizando. Matizar toda hora é um stroke. Isso aqui não é carga dupla. Isso aqui é um stroke. Carga dupla fica branco-branco-branco, rosa-rosa. Não fica assim esse sombreado. É diferente, pessoal. Tá? Às vezes, vocês estão vendendo aí a cartela de vocês como carga dupla e a olho stroke. Então, valorizem o trabalho de vocês cobrem como tal. Já finalizei. Minha perna do mosquito só bater na água que ela sai toda com lenquim. Lembrando que, com exceção, o gel de matizar da Acrylex aqui, eu tenho todos os materiais que eu estou mostrando aí disponíveis para venda. Ok? Então, vocês podem estar me procurando no WhatsApp aí, embaixo no vídeo. Eu deixo aí na descrição e aqui embaixo no vídeo eu deixo meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo. do vídeo anterior eu ensinei a fazer a gotinha, tá? Essa tinta para gotinha eu tenho seis cores delas. Tá? Vale a pena. Então, vocês podem estar me procurando aí para saber os valores tudo certinho. O lenquim também. Esse lenquim aqui é ótimo. Ele não falha. Não borra. Tá? Mas, porém, vocês precisam fazer na base fosca, tá, gente? Porque teve gente aí reclamando. Ah, não pega, mas também não vai estar usando base fosca, né? Daí não vai pegar como. Nenhuma tinta aqui seja totalmente líquida vai pegar na base incolor. Agora aqui eu vou passar para fazer o acabamento antes de colocar o miolinho eu vou colocar o incolor clareador, tá, gente? Com glitter. Aquela misturinha. As meninas que me acompanham lá no grupo eu ensinei a fazer uma misturinha, lembra? Que vai, né, a tinta no caso em color clareador de tecido vai o glitter cristal e vai a tinta metálica branco, tá? Eu ensinei no videozinho lá no grupo as meninas que me acompanham eu ensinei lá a receitinha adaptado da minha maneira essa receitinha que não fui eu que criei foi uma pessoa aí no no youtuber uma youtuber que apresentou a receitinha primeiro e eu adaptei a minha maneira porque eu achei que a receita que ela deu né, eu achei que ficou muito ainda eu queria um pouquinho mais brilhosa então eu adaptei a minha maneira tá? Então nos próximos vídeos aí eu vou ensinar a fazer essa receitinha eu tenho os materiais usados nela disponível pra venda também tá? que seria a branca metálica tá? da cor fix a de tecido que eu não tenho ela próxima aqui e tenho em color também tá? cristal de tecido ou a dimensional a dimensional cristal é essa aqui tá? pra ter os reflexos azuladinho pelo meio e né a incolor de tecido que eu não tenho aqui tá? eu tenho todas disponíveis pra venda aí tá? então nos próximos vídeos eu vou ensinar a fazer essa receitinha aí tá bom? então eu vou pegar aqui ó meu pincel pra fazer um acabamento bonitinho 745 número 0 sem adaptar vou molhar vou carregar aqui e vou vir depositando vou tirar o excesso eu vim depositando nas bordinhas da flor tá pessoal? vou vir depositando mesmo depois que seca ele não fica assim tá? vai ficar branquinho no começo mas depois que seca ele vai ficar bem bonito ok? vocês podem tá usando nas bordinhas pode tá usando um branco pra dar um realce quando for a encamada tá? vocês podem tá usando a criatividade aí de vocês ok? depois de seca ele fica bem bonito fica um realce bem legal tá? eu vou colocar aqui somente na parte clara escuta escuta aqui no verdinho tá? e aí ela vai secando quando ela seca eu vou dar um acabamento aqui vou usar o glitter tá? dourado da cor fix dimensional gente na cartela vocês vão esperar secar bem esse glitter tá pessoal? esse aqui ele não é igual a cola glitter tá? ele é uma tinta então ó pingou ali espera secar bem pra depois vir finalizar com a base no caso de cartela tá? quando ele tá completamente seco ele não gruda mais no começo assim quando ele tá secando ele vai ficar um pouquinho grudentinho mas depois ele não seca ele ele não gruda mais depois que ele seca tá gente? ó já começou a secar ali ele fica um alto relevo ó então aqui falta secar ainda tá? então eu espero que vocês tenham gostado da decoração eu vou postar lá no grupo a hora que tiver seca essa florzinha aí a foto tá? vou mostrar o videozinho essas decorações aqui eu vou postar lá no grupo os meninos que me acompanham lá tá bom? então um beijo no coração espero que o video tenha ajudado que vocês tenham gostado curtam o video gente se inscrevam no canal que é importante vocês se inscreverem no canal senão vocês não vão conseguir acompanhar os videos aqui não basta ser inscrito ativa o sininho de notificação aí pra vocês receberem notificação no momento exato que o video novo foi postado tá? pra quem é só inscrito não recebe notificação as vezes tá? é apenas 10% aí da população do canal que recebe notificação só sendo inscrito tá? se não ativar o sininho corre o risco de não receber tá? vai ter muito video por aí então espero que vocês aí tenham gostado compartilhem o video pra ajudar outras meninas aí tá? que eu sei que tem bastante gente com dificuldade principalmente iniciante e eu tô aqui pra ajudar tá bom? beijo no coração até o próximo video tchau tchau tchau